dos deputados Adriano Alvarenga, Rafael Martins, Dorgal Andrada, Tiago Cota, deputado João Magalhães e deputado Gustavo Santana. Vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Pauta é receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de votação nominal de retirada de pauta do projeto de lei nº 1295-2023, autora, deputada Bela Gonçalves. Para encaminhar. Para encaminhar, deputada Bela. Olha, presidente Rafael Martins, quem eu cumprimento, cumprimento também todos os demais integrantes dessa comissão. Nós consideramos que ainda estão chegando emendas, e chegaram muitas emendas, desde a votação do projeto até agora. Não há condições de votar esse projeto fazendo uma análise minuciosa do impacto das emendas que foram propostas com essa intempestividade toda. Então, assim, nós estamos falando sobre o fundo de erradicação da miséria, que hoje não vem sendo utilizado para erradicação da miséria. Nós temos um problema de que, hoje, existe um subfinanciamento, um desfinanciamento das ações de erradicação da miséria do nosso Estado, em especial das ações de assistência social. Ontem, nós fizemos uma audiência pública e chamou a atenção a dificuldade do servidor que veio representando a CEPLAG de explicar com quais ações o FEM era gasto. Ele, ah, não sei quanto para isso, não sei quanto para aquilo, e falava porcentagens discrepantes que, na hora que nós somávamos, não dava o total. O que mostra, na verdade, que não existe um funcionamento do fundo de erradicação da miséria em ações finalísticas de erradicação da miséria. A segunda questão é que o fundo, pela lei, prevê um comitê gestor que é composto pelos conselhos de participação popular. Os CEAS, que é o Conselho Estadual de Assistência, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Trabalho, Emprego e Renda. E esses conselhos nunca participaram da reunião do comitê gestor. Sabe por quê? Porque o comitê gestor, que, por lei, deveria estar deliberando sobre a utilização dos recursos do FEM, nunca foi convocado, desde que o governador virou governador. Eu entendo que aqui há uma violação da legislação do FEM pelo próprio governo acontecendo, e um desvio dos recursos do FEM. Nós temos, então, a oportunidade de garantir aqui um atrelamento dos recursos do FEM ao Fundo Estadual de Assistência Social, esse, sim, contando com participação popular, porque os conselhos e os trabalhadores da assistência social têm se mobilizado para poder garantir que a assistência chegue na ponta. E aí, quando eu falo da ponta, eu estou falando de mulheres, uma maioria de mulheres, uma maioria de mulheres negras, que são hoje cadastradas no Cade Único. Vamos aqui, gente. Nós temos, segundo o último relatório publicado, 3.727.000 famílias cadastradas no Cade Único no nosso Estado. Nós temos, dos equipamentos, mais de 1.200 CRAS nos municípios mineiros e alguns CREAS. Sabe quanto o governo do Estado destina hoje para esses equipamentos? Deputado Leleco, 1.200 equipamentos espalhados por todos os municípios. Sabe quanto o Estado dá para esses equipamentos funcionarem, fazerem atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade, de mulheres em situação de violência, de crianças em situação de vulnerabilidade? 71 milhões de reais. Ou seja, nós estamos falando que existe um fundo de erradicação da miséria que bate um bilhão, um bilhão de reais, sendo que o que é passado para o piso da assistência social é apenas 71 milhões de reais. É troco. A gente olha para um município como Contagem e percebe que quase 80% do recurso do município vem do Tesouro Municipal, vem de recursos da Prefeitura. 18% das ações assistenciais, Noraldino, vem do governo federal. Sabe quanto por cento da contribuição do Estado de Minas Gerais para as políticas socioassistenciais do município de Contagem? 3%. Então, não é verdade que o governo não consegue girar esse recurso. Ele já faz a transferência do recurso. O que a gente está falando aqui é do aumento do valor do recurso a ser transferido. Em vez de transferir 3%, o Estado deveria transferir para um município como é Contagem pelo menos 10% do orçamento da assistência. Nós estamos falando de equipamentos para a população em situação de rua, como eu disse, para mulheres, para crianças e adolescentes. Nós estamos falando de equipamentos e atendimentos para pessoas que estão em situação de extrema pobreza e fome. Então, assim, eu considero que nós não temos condições hoje de votar o relatório, porque o relatório não está considerando esses dados que a gente trouxe. Eu vejo na cara dos deputados que não existe, e não existiu ainda, um estudo rigoroso sobre a destinação dos recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria. Sei que muitos hoje votaram não ao projeto, lá em plenário, porque são contra o aumento dos impostos para aqueles itens que foram considerados não essenciais. Eu também votei não. Eu acho que são itens de consumo geral da população. Só que a gente está perdendo de vista um outro debate, que é o debate sobre a utilização do fundo, que é um debate sobre a garantia da assistência social para as famílias que mais precisam, sobre as ações que garantem o direito à alimentação, à segurança alimentar do povo de Minas Gerais. Não é possível que a gente utilize recurso que é para matar a fome do povo para outras áreas. Mas é isso que está acontecendo com o FEM. Então, faço o apelo dos deputados para que a gente adie essa discussão hoje. Obrigado, deputada Bela. Para encaminhar, deputado Ulisses. Presidente, deputados, deputadas, nós vamos falar do FEM aqui, eu vou ter a oportunidade de falar mais. Deixa eu compartilhar com vossa excelência uma notícia que acabou de sair aqui no Estado de Minas. Olha que interessante. Aqui, deputado. Grupo Zema quer investir fora de Minas para pagar menos tributos. Coincidência, não? Irmão do governador, o céu da companhia, revelou ao Estado de Minas, que pretende ampliar as operações para estados que cobrem menos impostos, como São Paulo e Espírito Santo. Então, nós estamos aqui tentando debater isso desde o início que foi apresentado pelo governo, esse aumento de imposto. Presidente, trazendo aqui várias contradições. A contradição política de um partido que criticou e critica aumento de imposto a todo momento, que um governo que se diz eficiente, diferente, e bate aumento de imposto, promete na campanha e fala, e vem apresentar aumento de imposto aqui, mas que, de forma lamentável, não só pela sua contradição, mas por usar um fundo que mereceria dessa casa um amplo debate da sua eficácia, dos programas, do enfrentamento e combate à miséria no Estado de Minas Gerais, e que está sendo deixado de lado. Então, quando a gente pede o adiamento da discussão desse projeto, é exatamente para a gente ganhar tempo. E o governo acabou de provar em plenário que está apertado. Nós tivemos 33 deputados votando a favor, 23 contários e 24 que não vieram aqui. Somado quem não votou e quem não veio, a maioria é contra, porque, se fosse a favor, teria vindo. Então, se a gente realmente esticar a corda e vamos fazer isso, no sentido de envolver a sociedade, conscientizar a todos do que exatamente está sendo discutido aqui, nós não vamos ficar só na contradição de discurso, da política, mas, sobretudo, na contradição de um uso que, vou dizer, até irregular, porque a forma que está sendo usada o fundo hoje, ela é irregular, está usando para várias outras áreas que não diz respeito ao seu objetivo, à sua função propriamente dita. Quando a gente estrincha o fundo e vai ver para onde está sendo usado o dinheiro que hoje é arrecadado, nós, na verdade, vamos detectar que o governo está usando para as outras áreas e não a área fim, que é um combate à erradicação da miséria no nosso estado de Minas Gerais. Então, eu queria exatamente caminhar. Vossa Excelência, já votou em primeiro turno? Se é isso que o governo queria? Ah, não, mas tem que votar rápido, porque não pode perder um dia ou um mês de arrecadação. É isso que está em jogo? Ainda tem a semana para votar. Nós temos amanhã para debater na comissão. Pode votar na quinta, pode votar na sexta, se é o caso, mas, sobretudo, poderia votar depois, semana que vem. Mas aí o governo vai dizer que não pode perder a arrecadação, porque nós temos uma legislação que, quando você muda, você tem a questão de imposto, você institui algum imposto, você aumenta, você tem a anualidade, ou seja, você tem que votar um ano antes para valer o ano que vem. Então, nós podemos votar aqui até 31 de dezembro para poder valer no outro ano. No entanto, existe uma segunda regra. Para poder cobrar, você tem a noventena. Então, o governo, ele pode cobrar a partir do ano que vem, 90 dias depois da aprovação do projeto. Então, se aprovar 31 de dezembro, ele pode cobrar o ano que vem, mas ele só vai poder começar a arrecadar a partir de abril, janeiro, fevereiro e março, conta os 90 dias. Então, ele está correndo aqui para votar tarde e da noite, porque ele precisa votar até esse mês de setembro para contar a noventena em outubro, novembro e dezembro e começar a arrecadar a Zema do Novo no dia 1º de janeiro, o aumento de imposto que o Zema do Novo está fazendo. Com todo respeito a vossas excelências, cada um aqui tem a sua opinião, acho justo, legítimo, defender isso. Como já defendi, ora do governo, ora da oposição, cada um tem seus objetivos. Mas nós vivemos hoje uma realidade totalmente diferente daquilo que motivou, por exemplo, a criação do próprio fundo há 12 anos atrás, em 2011, quando o governador Anastasia criou o fundo de erradicação da miséria, era um contexto. E criou dentro do fundo uma arrecadação X e ampliou dentro do rol de itens que ele identificou supérfluo à época com aumento de imposto de 2%. No entanto, tanto ele manteve, quanto na época o governador Pimentel manteve, quanto o Zema manteve. Só que nós já provamos, por A mais B e pelos números que constam no site da transparência do governo, que os recursos não estão sendo usados para o fim pelo qual ele foi criado. Então, precisa de uma atualização e o governo se nega a debater isso. Mais do que a própria atualização da função do fundo que ela está sendo deixada de lado, são aqueles itens que ele identificou à época, 12 anos atrás, como supérfluos. Alguém vai me dizer, então, que a época, em 2011, quando o governo identificou que celular era supérfluo, eu acho que era. 12 anos atrás, deputado, era. Hoje, celular não é supérfluo. Tem muita gente que vive com isso aqui, ganha seu sustento. O trabalhador, comércio, compra, vende, entrega aplicativos. Então, ele não é mais um item supérfluo. E ele está sendo cobrado como supérfluo. A ração PET, que o nobre deputado Leonardo Dino tanto lutou aqui, que conseguiu até sensibilizar a sociedade e, consequentemente, o governo para retirar, é um item que, à época, era considerado supérfluo, mas que o governo não aceitava de jeito nenhum. Então, cabe a nós, se o governo quer arrecadar, tem emenda da deputada Bela, que foi rejeitada no plenário, mas nós podemos voltar com ela, por exemplo, querendo taxar outros itens. Por que não taxar jatinho, taxar jet ski, que mais, deputado, que estava taxando lá? A água que mineração usa outros itens que são supérfluos para a sociedade, que tem uma arrecadação maior, ajudaria o governo a arrecadar mais, se esse é o objetivo, teria mais dinheiro para o Fundo de Arredicação da Miséria e não transferiria a responsabilidade da isenção que o governador deu há dois meses atrás para o setor de locação de veículos, de um bilhão de reais de isenção fiscal, e ele quer compensar agora cobrando o cidadão que vai comprar a cerveja mais cara, que vai comprar os seus cosméticos, os trabalhadores, as trabalhadoras que trabalham com cosméticos vão pagar mais caro e vai prejudicar a trabalhadora, e é desse cidadão que o governador quer recompensar, por que não muda a característica, então? Vamos discutir o Fundo de Erradicação da Miséria na sua essência, com responsabilidade, com programas de combate à miséria no Estado, apresentando propostas, e se nas propostas precisa de recursos, vamos identificar onde não é, não atinge o cidadão, por que? O dinheiro do fundo não vai para a miséria, o dinheiro do fundo para arrecadar tira do cidadão comum, mas tem uma contradição muito grande, a contradição está no discurso, está na promessa que o governador fez, mas está na essência de algo que a Assembleia não está debatendo, a Comissão de Direitos Humanos na última segunda-feira, ontem aliás, fez um amplo debate aqui, então a sociedade com muito respeito, com muita capacidade, o deputado Noraldino conseguiu sensibilizar a causa animal, da qual eu milito também, se mobilizou com isso, mas a mesma sociedade não é capaz de se mobilizar com a miséria de quem está passando fome, não consegue identificar esses itens e dizer assim, não, nós vamos cuidar disso, então quando a gente pede para adiar para mais um dia, porque vai saindo notícia agora que aumentou o imposto, quem sabe mais gente, quem sabe os deputados que ou não quiseram, ou não vieram, ou não tiveram tempo, terão o tempo de vir amanhã, então o encaminhamento que a gente faz às vossas excelências é vamos ganhar tempo, não vai mudar o resultado que o governo quer nesse sentido, mas para melhorar, nós podemos amenizar isso, então não é um debate aqui de quem é contra o Estado, mas que Estado e para qual Estado, para quem do Estado nós estamos falando isso, que tipo de privilégios o governador defende quando a gente vê a empresa dele querendo ir para outro Estado porque o imposto é mais barato, ele aumenta o imposto aqui, quando ele fala que não vai aumentar o imposto e some, porque ele não fala mais nada, o que ele sabe falar é olhar para o retrovisor, porque se o Pimentel não existisse, se o governo Pimentel não existisse, o Zema não existia, porque ele só sabe olhar para trás, os problemas que teve do passado e tiveram problemas mesmo, agora ninguém quer olhar a situação que o governador Pimentel passou a época de pagar a dívida com a União, hoje o Estado não paga a dívida com a União, o Estado está devendo muito mais, mas eu faço uma comparação, eu sempre brinco, deputado, uma brincadeira, eu acredito, saudável, de comparar a dívida de um cidadão, estou devendo, ele tem duas opções da dívida, ou ele deve para o banco e aí ele consegue andar na rua, ninguém sabe o que ele deve, porque ele deve no banco, então o banco não cobra, é como se estivesse devendo para o governo federal, ou ele deve na esquina, para a lojinha, na padaria, no supermercado, para o amigo, aí fica difícil você andar na rua. O que aconteceu para concluir, deputado, foi isso, lá atrás, infelizmente, o governador Pimentel ficou devendo para a padaria, nessa comparação ficou devendo para o vizinho, porque ele deveu para o prefeito, deveu para os servidores, nessa comparação, não é pequeno, é só uma alusão a essa dívida, então ficou ruim de sair e explicar para a sociedade, mas ele não estava devendo no banco. Hoje o governador inverteu, ele deve para o banco bilhões de reais, o Estado está quebrando com isso, ele guarda o dinheiro, não investe no povo, quer cobrar mais imposto para sair na rua e dizer que não deve para ninguém. Então é uma mentira que ou a gente tem a responsabilidade de debater claramente e a proposta de adiar esse debate aqui para a gente poder aprofundar o debate com a sociedade ou, infelizmente, a gente está escondendo o sol com a peneira e, com todo o respeito às vossas excelências, pela relação, pelo posicionamento que eu admiro de cada um, de enfrentar, de ter o direito de defender uma coisa ou outra, o que a gente está pedindo aqui é que o governador compreenda a importância da gente debater com seriedade o fundo que foi criado para combater a erradicação da miséria no Estado e estar sendo deixado de lado. Por isso, eu encaminho o requerimento para que a gente possa adiar essa discussão. Obrigado, deputado Ulisses. Em votação, o requerimento... Pela ordem, presidente. Olha, seguindo a orientação da nossa assessoria, de acordo com o regimento, não cabe a questão de ordem para os não membros da comissão. A palavra cabe para a senhora. Eu vou abrir para a senhora uma concessão. Assim que nós votarmos o requerimento, eu abro para a senhora. Temos vários requerimentos e também emendas que estão chegando. Assim que nós terminarmos a votação de requerimentos, eu abro a palavra para a vossa excelência. São quatro requerimentos. São quatro requerimentos. Era uma tentativa de ajudar na mediação, presidente. Vamos votar esse requerimento, eu abro a palavra para a vossa excelência e aí nós damos sequência. Lembrando que é uma concessão que nós vamos fazer. Uma concessão sua enquanto presidente. Exatamente. Não tem no regimento que vossa excelência não pode conceder a palavra a qualquer deputado que esteja participando da comissão. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam... Pela ordem, presidente, só dizer qual requerimento você está votando, são seis requerimentos, certo? O requerimento que vossa excelência acabou de encaminhar. Não, sim, mas... Ele não tem número. Mas qual é o conteúdo? Votação nominal da retirada de pauta. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Está rejeitado o requerimento. Concedo a palavra a deputada Beatriz. Presidente, eu não sou membro dessa comissão, eu não componho o quórum, mas eu tinha pedido a palavra na perspectiva de uma mediação. Se o governo, se a base do governo for nessa dinâmica, vai dar cinco e meia da manhã, nós não teremos votado o parecer. Eu fiz as contas. São seis requerimentos. Bloco Democracia e Luta tem dois membros que nós podemos alternar aqui à madrugada fora. E já combinamos isso, inclusive. Quando chegar o momento do projeto, ou será distribuído em avulso para evitar que a gente peça vistas, ou vamos pedir vistas. Se for em avulso, só pode marcar a reunião seis horas depois. Se for seis horas depois, considerando que nós temos duas horas de obstrução, que são os requerimentos que estão apresentados, nós só voltaremos aqui às três e meia da manhã. E, quando chegarmos às três e meia da manhã, porque são seis horas entre distribuir em avulso e uma próxima reunião, nós poderemos reapresentar os seis requerimentos e vamos retomar dez minutos de fala com dois membros aqui e vamos até cinco e meia da manhã, no mínimo, no mínimo, cumprindo todas as possibilidades. possibilidades. O meu pedido de fala é uma mediação. Se não valeria a pena suspender os trabalhos e tentar uma mediação, porque eu me lembro que as coisas mais escandalosas para a opinião pública é a necessidade do parlamento fazer votação de madrugada, porque a gente já viveu isso aqui na legislatura passada. E não foi tão escandaloso, porque foi onze e meia da noite, quinze para meia-noite, lembrei, vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. Isso foi escandaloso para a sociedade. A sociedade não discutiu nem o conteúdo, mas a necessidade de se fazer uma votação quase pela madrugada, que é o que vai acontecer com esse parecer. É só a gente fazer as contas do direito regimental de dois membros dessa comissão, vistas ou distribuírem avulso. Quer dizer, nós vamos passar a madrugada aqui. Então, eu faço uma sugestão de que talvez valesse a pena uma suspensão, pensar que mediações são possíveis para nós não gastarmos a madrugada expondo o parlamento na necessidade de se votar na nossa avaliação, aumento de imposto de madrugada. Então, eu acho que valeria a pena um diálogo, a gente convive, a gente vai ter outros projetos que a gente vai precisar conversar, mas é só a gente fazer as contas. Nós vamos passar a noite juntos aqui e vamos iniciar o próximo dia juntos. Não é medir forças. Quem consegue fazer isso? É realmente necessário? É realmente só esperar vencer o prazo da oposição? Eu acho que valeria a pena algum nível de mediação, se fosse possível, porque fica escandaloso. Nós vamos passar a madrugada aqui porque o governo quer que vote. É isso que vai acontecer. O governo quer que vote e aí nós vamos passar a madrugada aqui. Vai chegar às cinco e meia da manhã e nós não teremos votado. Porque eu não posso entender tudo de regimento, mas eu consegui fazer as contas. E eu sei as contas que eu fiz. Ninguém está me desmentindo até agora. Nós vamos chegar às cinco e meia da manhã sem ter votado esse parecer. Acho que valeria a pena uma mediação, um diálogo, suspender um pouquinho. Às vezes, a gente gasta um tempinho maior agora, mas a gente evita essa situação de entrar a madrugada fora e não vai votar. Porque, se a gente alternar aqui, dá às cinco e meia da manhã, não vai ter votado esse parecer, pessoal. É no sentido de contribuir. Eu, como membro, eu sei que eu não tenho o direito de encaminhar nenhuma votação, nenhum requerimento, mas V. Exª tem a faculdade de conceder a palavra a qualquer colega parlamentar que esteja aqui fazendo os debates. Isso eu já aprendi que o regimento interno, aliás, o regimento interno da Assembleia de Minas, ele nos ensina algo importante, do quanto é sagrado a palavra do parlamentar. Eu agradeço, presidente, por ter me dado a palavra. Lamento quem tenha te orientado que o senhor não poderia me conceder a palavra, porque não é isso que está no regimento. Eu não posso encaminhar a votação, eu só vou poder discutir quando nós chegarmos na fase de discussão do projeto, que vai demorar bastante, mas o pela ordem pode ser concedido pelo presidente, de acordo com a decisão do presidente da reunião, da comissão naquele momento, assim, quando ele, assim, o decidir. Então, agradeço a gentileza de ter me concedido a palavra. Presidente. Dessa mediação, que eu acho que vale a pena a gente se esforçar para tentar chegar. É isso. Presidente. Garantida a palavra, Beatriz. Quando o senhor considerar de bom ao vitre, eu também peço pela ordem, eu vi que meu colega de esquerda, deputado, também pediu a palavra antes e a prerrogativa é dele. Então. Meu querido Leleco, pela ordem, eu serei breve. Eu até não iria fazer o uso da palavra, não, mas era só para dizer da importância de termos a mediação, da importância de discutirmos. E eu não vejo problema nenhum em votar aqui meia-noite, uma hora da manhã, até porque a sociedade fala que deputado não trabalha, só fala. Então, quando a gente vota, é muito bom, seja o horário que for, porque de discurso o povo está cansado. Eu tenho muita alegria, seu deputado majoritário da região dos Inconfidentes, do quadrilátero do Ferrífero, em especial da nossa querida e amada moeda, né, Bia? Lá eu sou majoritário em todos os meus mandatos. Então, eu fiquei muito feliz, porque a sociedade de moedas sempre me reconheceu com uma votação expressiva. E eu acho que isso mostra um pouquinho do nosso trabalho sério, comprometido, e que sei que é um trabalho também comprometido da deputada Bia. Digo a você, deputada, com muita alegria, passar a noite com você aqui discutindo, para mim, será um prazer imenso. Presidente, com a palavra, deputado Leleco. Não tenham dúvida de que a palavra da deputada Beatriz está aqui corroborada pela nossa presença. Nós temos muita disposição e muita capacidade também aqui de proferir discurso e também com coerência de apontarmos caminhos. Nós viemos depois de um dia sofrido onde o parlamento, através da reunião ordinária, depois de uma reunião extraordinária convocada pela presidência, cumprimos um rito em que pudemos esgotar os debates e viemos, nesse sentido, junto com a deputada Bela, aqui também com o líder Ulisses, dizer da nossa disposição para tentar, antes de mais nada, sensibilizá-los da importância desse debate para a sociedade. E não foram poucas as demonstrações. Agora há pouco, acabei de ler no tempo, que já dá também sinais do desgaste do governo diante dessa votação de primeiro turno que aumenta impostos e que não demonstra para quê e não demonstra, inclusive, como utilizar esses recursos. nesse sentido, deputado Rafael, a quem eu agradeço a concessão da palavra no sentido do que nos resguarda a relação de igualdade, de respeito mútuo, de que a gente possa não só procurar a questão do entendimento, mas também não levar apenas como uma palavra de chantagem, porque a nossa disposição é grande, o preparo também é, e o nosso pedido de sensibilização, aqui ao lado do nosso líder João Magalhães, que creio, a derrota para a Zema hoje, ela não pode ser olhada como uma derrota para o líder João Magalhães. Ele conseguiu fazer o bom diálogo, combater o bom combate e apresentar uma relação de urbanidade nas relações dos deputados e deputadas. No entanto, o que carece agora é da gente ter o entendimento de que é possível, amanhã ainda é quarta-feira e no próximo período, nós vamos dar conta de levar maior esclarecimento à população, dar luz ao debate que é importante e nós também entendemos que a própria casa, às sete horas da noite, já havia desligado o ar-condicionado aqui, a água chegou com muito atraso, mas sempre com a mesma delicadeza que os companheiros aqui trouxeram. O Noraldino está aqui com um ar um pouco mais tranquilo, porque vai percebendo que a alimentação dos animais e toda a luta que vem aqui por meio das emendas será de fato apreciada. Então, o que nós estamos pedindo aqui é o entendimento. Então, olha, que bom, enquanto o deputado presidente desta comissão dialoga com o nosso líder, eu gostaria também de aproveitar esse momento para que a gente pudesse repetir aqui o posicionamento do bloco Democracia e Luta. Nós entendemos, depois de estudar, mas de reclamar aqui que não houve, não tivemos tempo de debate com a sociedade sobre o impacto desta votação do aumento de impostos que Zema mandou à casa com cada um dos setores. E, olha, que nosso esforço foi grande. Na comissão de assuntos municipais e regionalização, nós conseguimos trazer números e dados a partir, inclusive, de um estudo promovido pelo deputado Lucas Lasmar, que deu conta de trazer, Francisco, estou aqui de olho para o Francisco que a gente viu nascer, viu, Francisco? Esta casa está procurando um diálogo para que a sua vida não seja de pagar impostos para o rei, o reizinho coroado, governador de Minas, chamado Zema. Nós nunca mais vamos ter aí um governador que não sabe o que é derrama, mas promove e derrama com os impostos no Estado de Minas Gerais. Para tanto, as comissões, a deputada Bela também trouxe o debate sobre os recursos para o sistema de assistência social, demonstrando que nem 7% do total arrecadado foram destinados a uma rede dos CRAS que acompanham a complexidade do serviço social em Minas Gerais e que, portanto, não é prioridade e também não é levada a sério pelo governo Zema. Portanto, gente, há razões de sobra para que a gente possa aqui também dar um tom ao que a deputada Beatriz nos trouxe. Nossa presença aqui é com muita energia e olha que nem estamos precisando tomar café, deputado. O que nós queremos aqui é pedir que a gente encontre um bom termo para a gente dar continuidade a esses debates. Apelamos para a sua sensibilidade, para a do líder e estes que me olham com esses olhares aqui um pouco mais generosos aonde compreender o nosso pedido. Obrigado, presidente, obrigado a todos da comissão. Obrigado, deputado Leleco, com a palavra também pela ordem e aí a gente logo na sequência agora João Magalhães e na sequência deputado Noraldino que aí todos os nossos companheiros vão se sentir contemplados. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós estamos desde ontem sentados à mesa negociando, conversando e hoje foi o dia inteiro horas e horas a gente ouvindo as reivindicações principalmente do bloco de oposição também de deputados da base para que pudéssemos aproveitar o relatório para esta reunião. É do conhecimento de todos a situação que está passando o Estado os municípios e a União. Nós estamos passando por uma crise. Se vocês ligarem ou abrem os jornais ou ligarem a televisão ou as rádios vocês vão ouvir que em Brasília o nosso presidente Lula e o nosso ministro Haddad estão com a agenda de criação de aumento de impostos para suportar a arrecadação a queda da arrecadação de impostos. Já foi proposto a tributação de fundos offshore mudaram-se as composições de julgamento do CARF para dar o voto de Minerva para o governo e outros impostos mais. Se você ligar para 50 prefeitos envolvidos 50 prefeitos que não tem dinheiro para pagar salário os prefeitos esperavam receber agora no dia 20 200, 250 mil reais o dinheiro que recebeu não deu para repassar para a Câmara. Tamanha a defasagem da arrecadação. E não é diferente do Estado. Essa receita é importante para o Estado. por isso eu faço um apelo a cada mês que nós atrasarmos são mais de 100 milhões que o Estado deixa arrecadar. Isso vai fazer falta no caixa do Estado. Estou aberto a sentar a conversar agora nós temos limites. E eu me recordava aqui deputado Ronaldinho e comentava há pouco nessa mesma sala alguns anos atrás eu fazia esse mesmo apelo a dois deputados dois Gustavo também Correio e Valadares um líder da minoria e um líder do bloco de oposição para que pudéssemos votar o FEM no governo Fernando Pimentel situação muito pior do que o Estado estava hoje e conseguimos convencê-los com amizade eles entenderam a importância da votação importância da cobrança desse imposto e nós prorrogamos ele por mais quatro anos. Eu faço aqui o mesmo apelo é importante para o governo vou falar o que eu tenho ouvido dentro do próprio governo se a arrecadação não reagir o governo terá problemas sérios à frente até mesmo para pagamento de salário e nós não queremos que isso aconteça. Faço um apelo mais uma vez eu vou sugerir ao presidente que suspenda a reunião por alguns minutos e vamos ouvir as reivindicações novamente agora temos limite se for para comprometer a arrecadação é melhor a gente enfrentar agora infelizmente nós sabemos que quinta-feira é quase impossível manter o corre aqui em Belo Horizonte vários deputados já estão com passagem tirada compromisso nas suas bases mas se for possível a gente vai tentar fazer quinta-feira acho difícil se vocês aceitaram votar com a gente eu acho que a gente pode deixar para quinta-feira mas eu acho que isso vai ser impossível faço esse apelo essa votação é importante para o governo para continuar mantendo em dia os seus compromissos estou aqui à disposição para ouvi-los novamente nós já discutimos vários temas dá para catar algumas sugestões mas infelizmente a maioria é complexa são emendas que vão mudar muito o projeto original então faço sugestão presidente que vossa excelência suspenda por alguns minutos para que possamos novamente tentar o entendimento agradeço deputado João Magalhães acatarei a sugestão mas antes gostaria de poder ouvir já havia manifestado deputado Noraldino Júnior senhor presidente nobres colegas eu queria eu quero ouvindo as palavras do deputado João Magalhães eu quero dizer deputado Leleco Pimentel que eu acho que é unânime nós compartilharmos a opinião do esforço do deputado João Magalhães em aqui em ser esse interlocutor em assumir esse papel desafiador que o deputado João Magalhães tem feito para tentar conciliar os interesses eu eu estou aqui deputado Leleco Pimentel e já tem duas semanas que eu pouco durmo para garantir essa que esse aumento não seja passado as rações para garantir que as rações saiam do item de definição do item de superfluo e agora nós temos mais aqui dois duas emendas que eu espero ser contemplada nessa reunião eu quero seguir essa sugestão estou pronto para ficar aqui noite afora não acho ouvir a deputada Beatriz acho que não há problema se não houver acordo de nós permanecermos aqui porque eu não vejo nós vamos estar discutindo aqui com a TV acompanhando mas eu particularmente estou ansioso para que esse projeto seja pautado eu tenho duas emendas que são extremamente importantes então eu queria sugerir seguir presidente a sugestão do deputado João Magalhães a gente acatando a sugestão da deputada Bia para a gente fazer essa interromper essa reunião por alguns minutos para que tenhamos aí a possibilidade de entendimentos então declaro suspensa a reunião para entendimentos 5 barra 2023 nos termos do artigo 131 parágrafo 1º com o artigo 32 do regimento interno para encaminhar para encaminhar a deputada Beatriz Bela desculpa Beatriz desculpa eu agradeço o elogio porque a deputada Beatriz de fato me inspira muito exatamente duas grandes colegas deputadas eu já de antemão faço apelo para que conceda a questão de ordem para a deputada quando ela pedir também vamos que vamos porque eu gosto muito de ouvi-la falar pessoal então eu ainda acredito na possibilidade de sensibilização dos deputados nós temos no estado de Minas Gerais 1497 equipamentos da assistência social são 1215 CRAS 278 centros de referência especializados os CREAS são quatro CREAS regionais e assim para todos esses equipamentos quase 1500 equipamentos nós temos 71 milhões de reais sendo praticados pelo governo do estado não dá nem 50 mil por equipamento sabe equipamentos que atendem a quase quatro milhões de famílias cadastradas no Cade Único é escandaloso o tanto que a assistência social é desassistida então assim eu não me importo realmente de ficar aqui a noite toda debatendo esses projetos de lei agora eu estou dizendo que eu não me importo não é que eu gosto da companhia de vocês posso até gostar mas assim é porque é necessário é necessário que a gente faça essa disputa sabe em períodos passados o deputado André Quintão fez a proposta que 50% do orçamento do FEM fosse destinado para assistência social não foi possível hoje a gente repete uma emenda para que 50% do recurso arrecadado no FEM vá para assistência social para as ações do FEAS porque senão gente nós vamos continuar tendo os municípios mineiros sem condições de bancar sua própria assistência social isso significa pessoas em situação de rua desassistidas mulheres em situação de violência desassistidas crianças em situação de vulnerabilidade desassistidas especialmente famílias com fome então gente eu agradeço o diálogo que estamos tendo com o líder de governo também João Magalhães é uma pessoa de bastante diálogo tenho muito respeito pelo parlamentar mas eu acredito que se nós estamos votando uma lei que está penalizando a população com o aumento de impostos o que eu votei contra e discordo nós precisamos nós precisamos que essa penalização da população pelo menos traga algo de bom não dá para ser arrecadação de um bilhão de reais para pagar a conta do Salim Matar da isenção de um bilhão de impostos que a localiza teve há poucos meses atrás não em nome da erradicação da miséria é muita cara de pau é muita cara de pau do governo sabe dizer que está aumentando o imposto da população para erradicar a miséria mas não aceita uma emenda nossa que vem aumentar em um pouco em um trocado o fundo estadual de assistência social nós vamos ter em breve uma conferência estadual de assistência social que nas suas etapas regionais mobilizou mais de 5 mil pessoas para discutir 71 milhões de reais gente nós precisamos ampliar o fundo estadual de assistência a oportunidade que nós temos para fazer isso é agora vou lutar incansavelmente para que a gente aumente a porcentagem de atrelamento do fundo porque eu acredito que isso vai chegar nos CRAS nos CREAS nos equipamentos de assistência que estão nos municípios mineiros e vai fazer diferença para erradicar a miséria de verdade cada servidor da assistência social que faz atendimentos à população escuta uma mãe que está às vezes com a sua criança passando fome e eu queria relembrar aqui que em 2022 200 crianças mineiras morreram por desnutrição 200 crianças mineiras morreram por desnutrição que se esse recurso chegasse nos centros de referência social para que eles conseguissem ter uma cobertura que minimamente atendesse a população que hoje está inscrita no Cade Único nós poderíamos estar salvando vidas e pessoas da desnutrição é sobre isso é inexplicável como tem reduzido o número de atendimento nos Cade Único se a população que está inscrita no Cade Único a população pobre extremamente pobre está crescendo nós temos uma curva crescente de famílias recorrendo ao Cade Único e uma curva decrescente de pessoas acessando os Cade Único por que será? porque eles são equipamentos sucateados municípios em especial municípios pequenos não tem recurso que uma capital tem que uma cidade com orçamento amplo tem para manter o equipamento é preciso que o Estado tenha sua participação agora uma participação de menos de 50 mil reais no equipamento que tem água tem luz tem funcionários tem segurança tem tudo sinceramente nós precisamos ampliar o Fundo Estadual da Assistência essa é a batalha que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa agora nesse momento essa é a nossa prioridade então deputado João Mangalhães eu peço que leve ao governo isso leve ao governo essa sua solicitação de que a gente amplie a possibilidade de atrelamento dos recursos ao fundo porque a gente aqui está longe do ideal nós também estamos propondo recuar o meu desejo pessoal e o desejo das assistentes sociais de toda a população usuária do SUAS Sistema Único de Assistência Social é que a gente tenha um piso do SUAS que corresponda a 1% do orçamento do Estado se todo FEM todo ele for para as ações do FES nós não temos 1% então assim a nossa luta aqui é para ter o mínimo sabe é para ter o mínimo 50% é um valor justo é um valor que não vai desguarnecer o que a Fundeb tem que receber de recursos atrelados o que a saúde tem que receber de recursos atrelados ela só vai garantir que a gente tenha o fortalecimento dos municípios nas ações de assistência social que como eu disse é o que vai garantir que a população tenha assistência para situações de vulnerabilidade pobreza e fome então essas são algumas das minhas considerações e aqui olha o piso mineiro da assistência social em 2022 foram repassados para os 853 municípios 12 parcelas do piso mineiro totalizando o valor de 71 milhões 872 mil reais 787 mil reais e 60 centavos isso aqui é vergonhoso é uma desassistência muito grande além disso nós temos o problema de que a arrecadação do ICMS extraordinária que deveria ir para o FEM não foi porque o que foi arrecadado com o recurso do FEM em 2022 foi 839 milhões só que a gente só conseguiu identificar que foram efetivamente gastos 679 milhões isso significa que 160 milhões o governo não explica para onde mandou nós estamos falando aqui de desvio do recurso que deveria ser para a erradicação da fome e da miséria isso é extremamente grave se a gente tivesse esse recurso desviado indo para o piso mineiro da assistência eu tenho certeza que a condição das famílias mineiras hoje estariam melhores agora sim precisamos conseguir avançar líder de governo presidente para que a gente consiga de fato fazer com que esse fundo seja um fundo provisório ele tem data para acabar o governador queria colocar o prazo dele indeterminado depois mandou um substitutivo colocando data para acabar tem que ter data para acabar porque a gente só se justifica ter um fundo de erradicação da miséria se a gente tem miséria só que se o recurso não for usado para erradicação da miséria o fundo não acaba nunca o Estado sabe ele ele entende tudo como gasto cada real investido na erradicação da miséria não é gasto do Estado é investimento é investimento em saúde é investimento em tantas outras áreas em segurança pública é investimento em tantas outras áreas que vão deixar de ser sobrecarregadas se o Estado fizer o papel protetivo dele então eu peço para que o nosso pedido de retirada de pauta seja acatado para encaminhar deputado Ulisses Gomes retirada de pauta do PL 1295 obrigado presidente bom nós tentamos adiar não foi mas quem sabe já que não quer adiar a gente retirar de pauta a gente adia também é uma maneira de fazer com que a gente possa ganhar tempo como eu disse quero compartilhar aqui presidente um pouco do debate que a gente está tentando trazer com relação ao ao FEM o FEM na verdade foi criado em 2011 a lei 19.990 e então havia uma preocupação de que nós não quem não votasse quem mexesse nessa lei estaria então alterando a lei 19.990 na verdade quero registrar aqui mais uma vez o compromisso e a proposta que o nosso bloco vai apresentar um projeto de lei para a gente rever os critérios que formam esse fundo para a utilização desses recursos porque do jeito que está nós estamos vendo o desvio de finalidade pelo qual o fundo foi criado quero trazer aqui alguns gastos presidente por exemplo no ano de 2020 2022 o governo gastou na verdade em 2022 por exemplo com o transporte escolar do ensino fundamental e ensino médio 250 milhões 437 mil 452 reais ou seja mais de 250 milhões usando o dinheiro para transporte escolar como eu disse do ensino médio e do ensino fundamental que tem recurso próprio vinculado para isso ele usufrui de uma arrecadação prevista para combater a miséria desviando exatamente a função agora quer ver coisa mais absurda ainda despesas com pagamento de encargos trabalhistas da MGS gratificação em cargo de comissão só nessas duas rubricas foram gastos 3 milhões 315 mil reais 386 reais e 64 centavos no ano de 2022 que o dinheiro que foi arrecadado para combater a miséria está pagando vou repetir despesas com pagamento de encargos trabalhistas da MGS que é uma empresa do governo e gratificação em cargo de comissão então o que nós estamos tentando fazer aqui nessa tentativa de convencimento nesse período que foi suspensa a reunião em alguns minutos foi exatamente propor uma vinculação fixando um valor que há um entendimento do nome do governo João Magalhães de garantir os 15% vinculado mas que a gente pudesse aumentar esse valor vinculado para que não acontecesse isso que já aconteceu o governador Zema arrecadou 3 anos durante o seu governo o FEM e desviou nos anos de 2021 e 2022 nos 3 anos que antecede este ano que estamos que ele quer aumentar ele teve os 2% deputado Abela e toda arrecadação que ele teve extra para o fundo ele arrecadou 73 milhões de reais na verdade os 5% aqui que ele gastou com vencimento de pessoal vou dividir 73 milhões aos 5% e assim vai ele gastou nos anos de 2020 e 2022 5% do que arrecadou com vencimento de pessoal 16% que corresponde a 216 milhões ele gastou com outros itens totalmente diversos ao que é previsto na legislação ele gastou 17% deste valor o que corresponde nos anos 3 anos 234 milhões de reais pouco mais 234 361 mil reais então quase 240 mil reais ele gastou com outros serviços de pessoa jurídica contratos usando justificativa de recurso que era oriundo de arrecadação para um fundo de arrecadação da miséria outros 22% corresponde a quase 305 milhões de reais ele gastou com contribuições trabalhistas e 40% do que ele arrecadou nesses 3 anos ele gastou com transporte escolar então a gente foi vendo ao longo dos últimos 3 anos o desvio de finalidade daquilo que corresponde à lei 19.990 2011 que foi criada para um fundo de erradicação da miséria então nós temos o compromisso de apresentar nas próximas semanas um projeto de lei revendo a lei 19.990 porque a lei 12.295 que nós estamos votando aqui ela está prevendo então o acréscimo de arrecadação de alguns itens mas ela não altera então a 19.990 que fala dos critérios objetivos do fundo que foi criado então nós precisamos nos debruçarmos e aí é uma responsabilidade dessa casa do qual nós vamos propor esse debate com uma nova lei fixando novos critérios deputados nós não podemos aceitar que depois de 3 anos que o governador Zema arrecadou usou desviou recursos para várias outras funções este ano deixou porque o ano passado caiu essa tributação extra então agora ele quer retomar aumentar impostos sem mudar os critérios da legislação então estou compartilhando com vossas excelências porque não tenho dúvida de que nós precisamos trazer esse debate para casa ele gastou só o ano passado eu trouxe esses dados dos últimos 3 anos agora do último ano 1 milhão e 30 mil reais com abono de férias não aqui é milhão 1 milhão e 30 mil o ano passado com abono de férias ele gastou mais 4 milhões e 900 mil reais quase 5 milhões de reais com adicional de tempo de serviço assim vai ele gastou mais 20 mil reais com anuidades ele foi pagando pessoal com auxílio alimentação pecúnia ele gastou 10 milhões 220 mil reais como eu disse 400 só o ano passado ele gastou 434 milhões 434 mil 270 reais com auxílio transporte outros auxílios que pelo site da transparência só diz isso não diz exatamente o que é nós temos que fazer um requerimento para ter essa informação outros auxílios 4 milhões e 518 mil reais e assim os absurdos continuam com contratação de estagiários que até que eu entenda que o estado justifica que estagiários são esses 335 mil 166 reais com estagiários que tipo de trabalho estagiários fizeram de combate à miséria deputado despesas com pagamento de encargos trabalhistas da MGS quase 1 milhão de reais empenhou um e pagou 927 isso tudo do site da transparência do governo que a semana passada saiu do ar deixaram essas informações fora do ar exatamente porque ia ser votado o projeto aqui e as pessoas poderiam comparar lá nós copiamos isso aqui antes e o governo não conseguiu esconder não diárias 444 mil reais 945 quase 450 mil reais de diária do fundo de erradicação de combate à miséria férias prêmio 1 milhão 567 mil reais deputada gratificação em cargo de comissão 2 milhões 387 mil reais e assim a lista não terminou não gratificação de desempenho de produtividade individual e institucional mais 4 milhões de reais gratificação de natal nós temos que avaliar quais as famílias que foram atendidas ou é pelo que eu entendo aqui gratificação de pessoal 3 milhões 119 mil reais é muito dinheiro que não condiz com aquilo que o fundo foi criado em 2011 o governador Anastasia na época como é que é é e NSS de Folha NSS de Folha não é para combater miséria foram gastos no ano de 2022 para a NSS foi gasto 2 milhões e 72 mil reais locação de serviço de apoio administrativo realizados pela MGS aqui está claro se alguém tem dúvida se foi gasto por alguma coisa administrativo locação de serviço de apoio administrativo a realização pela MGS 4 milhões 993 mil reais quase 5 milhões de reais para essa rubrica tem mais aliás tem um tanto aqui estou pegando os maiores na próxima eu vou falar os pequenininhos material para manutenção e reparos de bens e domínio público ou de terceiros 8 milhões para concluir de 2 mil reais tem mais 3 aqui deputados só nessa página obrigação patronal pessoal ativo 5 milhões e 650 mil reais obrigação patronal de pessoal outra rubrica com mais 5 milhões 333 mil reais outras indenizações e restrições foram gastos 61 mil reais nobre deputado repórter Rafael presidente desta importante comissão a comissão de fiscalização financeira poderia depois a gente apresentar o requerimento de uma audiência pública para a gente compreender do governo qual a justificativa de criar de um fundo para a radicação da miséria arrecadar o dinheiro aumentar a arrecadação a partir dessa dessa lei que nós estamos discutindo aqui e usar esse recurso para tanta tantas ações aqui que não condiz com o objetivo do fundo então presidente por isso e tantos outros motivos já aqui apresentados é que a gente pede então o adiamento dessa votação a retirada de pauta em votação pedido para discutir deputado do João Magalhães rapidamente é quando você faz a distribuição do FEM 25% são direcionados para a educação ou seja cada bilhão arrecadado 250 milhões vão para ações da educação se você buscar aqui buscar aqui as aplicações do FEM nos últimos anos e amanhã eu vou buscar desde quando ele foi criado 2015 2018 foram aplicados em transporte escolar 523 milhões de reais 2019 a 2022 688 milhões de reais é porque os recursos são direcionados para a educação quando você aplica a distribuição dos recursos os percentuais de distribuição 25% são direcionados para ações na educação eu vou levantar amanhã não tem esses valores aqui não eu tenho aqui transporte escolar auxílio emergencial pismo e assistência social proteção especial e oferta de serviço apoio desenvolvimento e acesso a infraestrutura básica do norte e nordeste garantia de safra apoio e cultura familiar e mecanização de campo poupança jovem e outras políticas eu vou detalhar essas outras políticas no governo de 2015 e 2018 foram aplicados 189 milhões e no governo 2019 e 2022 102 milhões eu vou detalhar esses valores amanhã eu passo para a vossa excelência obrigado senhor presidente obrigado deputado João Magalhães em votação o pedido de retirado de pauta as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram os deputados que o rejeitam se manifestem rejeitado o pedido de retirado de pauta do PL 1295 projeto de lei nº 1295 barra 2023 que altera a lei de nº 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências os demais requerimentos são durante a discussão altera o capto do artigo 12a para suprimir a limitação temporal 31 de dezembro de 2022 de incidência do adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos destinado ao financiamento de ações do fundo de erradicação da miséria designo como relator o deputado João Magalhães indago se está em condições de emitir seu parecer sim senhor presidente o relatório teve algumas alterações cumprindo acordo celebrado em plenário que possibilitou a votação nós acrescentamos ao nosso parecer o dispositivo que vincula 10% da arrecadação para o fundo estadual de assistência social portanto não farei apresentação no relatório hoje vou distribuir o mesmo em avulso para que possamos votar tranquilamente amanhã sem nenhum atropelo sem 10% fixo fixo 10% só um minutinho deputado vou ler o texto da lei fica estabelecido para financiamento das ações do fundo de reivindicação da miséria FEM criado pela lei 19.990 de 29 de dezembro de 2021 em especial para pagamento integral do piso de social e de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 82 exposições condicionais transitórias da constituição da república com vigência até 31 de dezembro de 2006 o adicional de dois pontos percentuais não errado é o artigo 12A fixo estabelecido para financiamento das ações do FEM criado pela lei 19.990 de 29 de dezembro de 2011 com destinação mínima de 10% dos recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social FES coloquei mínima porque pode ser que o gasto tenha alteração então pode gastar 12, 15, 20 é o mínimo 10% distribuo o parecer em avulso deferida a distribuição do parecer em avulso cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã a ser realizada às 9 horas da manhã e às 14 horas para apreciar o PL 1295 barra 2023 em segundo turno obrigado e boa noite a todos e a todos